Você que tem um Mac e quer usar o Windows, nesse vídeo eu vou te mostrar de forma prática e rápida como você fazer isso. Usando as ferramentas oficiais da Apple e da Microsoft, sem gastar nada, sem precisar instalar programa nenhum, de forma rápida. E sem contar que você pode fazer tudo isso aí na sua casa, você mesmo, seguindo esse tutorial. Gostou da ideia, né? Então, vambora pro vídeo? Fala, galera! Eu sou o Márcio Barpa, aqui do canal AssistecTube, e hoje eu vou te mostrar a melhor maneira pra você instalar o Windows no seu Mac. Você vai ter um dual boot, sim, um dual boot de Windows e Mac no mesmo HD. Mas Márcio, pra que instalar o Windows no meu Mac? Ah, galera, olha só. Você tem que saber uma coisa. O sistema operativo da Apple, ele é muito bom. Isso sem sombra de dúvidas, isso é inquestionável. Mas, muitos aplicativos rodam melhor no Windows, temos que ser honestos. Inclusive, existem alguns jogos que você quer jogar, mas não pode, porque não tem a disponibilidade pra Mac. E eu resolvi trazer pra vocês essa maneira com dual boot, porque muitos inscritos ali do canal me pediram pra ensinar pra vocês como é que faz um dual boot com um HD só. Automaticamente, você vai ter um HD com dois sistemas operacionais dentro do mesmo computador Apple e funcionando 100% na máxima totalidade de desempenho nas duas versões. E além disso, de quebra, eu vou ensinar você logo após a instalação como instalar todos os drives sozinho, tudo o que precisa, bem explicadinho, pra você ser capaz de fazer isso aí na sua casa, sem risco, sem precisar formatar o Mac e não perder nada. E se você tiver algum problema, quero que você vá ali nos comentários que eu tô aqui pra ajudar. E se você não é inscrito e gosta desse tipo de material, vou pedir pra você também, se inscreve. Vamos lá, compartilha com o seu amigo, aquele amigo que gosta muito de informática. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, porque a gente depende de você. Assim, bora pra tela do computador? Bora! Bom, galera, aqui a gente tá na tela do nosso... Esse aqui eu vou mostrar pra vocês que a iMac é. Esse aqui é um Mac que eu tenho, que ele usa um monte de rei. Mac Pro de 2013. Então, gente, aqui é pra vocês verem que ele é um Mac, né? E nós vamos fazer isso dentro do nosso Mac. Primeiramente, nós vamos ter que entrar no site da Microsoft. Muito fácil, você entra no Google. Eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra vocês. Mas, pra você ter certeza que tá baixando do site oficial da Microsoft, eu vou mostrar como é que eu faço. É ISO, né? Imagem. Windows. Vamos botar o Windows 10. A gente vai pegar a última versão. Windows 10. Ok. Aqui dentro, nós vamos aqui, ó. Site direto da Microsoft. Sempre o primeiro aqui. Vamos clicar. Aqui embaixo, nós vamos selecionar a versão do Windows. Essa aqui vai ser sempre a última versão. Não se preocupe. Clique nela. Aí você dá um confirma. Gente, eu vou fazer o vídeo o quanto mais rápido possível. Gente, pode selecionar o idioma que você quiser. Até porque o Windows 10, você pode... Mesmo ele instalado em português, inglês, italiano, você consegue mudar ele a linguagem que você quer depois. Mas vamos botar aqui em português. Português Brasil. Vamos confirmar. Aqui, gente, ele vai te dar a opção 64 ou 32. Mas 32 é pra máquina velha. Você não vai estar usando... Em máquina 32 bits, você não vai estar usando o Monterrey ou o software mais novo. Mas caso você tenha um Mac mais velho, você vai ter que baixar a versão 32. Mas isso é de 2009, 2008. Como a maioria dos Macs agora são 64, você vai baixar de 64 bits, ok? Ele vai baixar a ISO aqui pra gente. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, galera. Eu voltei aqui agora com vocês. E tá aqui. Ele já baixou a versão do Windows. Eu vou botar ele aqui na área de trabalho pra gente, ó. Ele baixou a versão Windows 10 21H2, tá? Como eu falei pra vocês, a gente não vai precisar baixar nada. A Apple já vem, não é com aplicativo, gente. A Apple já vem com uma ferramenta. O pessoal confunde muito. Ferramentas com aplicativo. É uma ferramenta disponibilizada pela Apple pra você usar o sistema operativo Windows dentro. Como se chama essa ferramenta? Bootcamp. Bootcamp, ok? Essa ferramenta vem nativa no Mac. Se você vai aqui, ó, em aplicativos, ela não vai aparecer. Olha só, vou mostrar pra vocês, ó. Ela não tá aqui dentro de aplicativos. Porque ela não é um aplicativo, ok? Só pra lembrar, porque tem muita gente que passa a informação um pouco errada. A gente vai em utilitários, né? Que são ferramentas. Aqui dentro de utilitários, a gente vai achar essa pastinha aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ó. Assistente Bootcamp. Nós vamos dar dois cliques nele. Aqui ele vai estar informando o que ele vai fazer pra você. Você vai dar um avançar. Aqui dentro, gente, ó. Nessa segunda etapa, ele vai estar mostrando pra gente o que ele vai fazer. Ele vai dividir o Windows 43 gigas. Que vai botar o Mac na maior parte do disco. Isso pode acontecer? Sim. Mas eu sempre aconselho a você deixar com mais ou menos... Depende do teu tamanho do HD, deixar com um percentual maior. Nesse caso aqui, eu vou botar 160 gigas pro Windows, tá? Note que aqui em cima, o Mac automaticamente já detectou que nós temos baixado a versão do sistema operativo Windows, tá? Então você não vai precisar fazer mais nada. Se você quiser alterar o local, ó, ele já pergunta aqui. Caso ele não detecte aqui, ó, olha só. Ele tá aqui na área de trabalho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele já detectou aqui. Caso ele não detecte, você pode vir aqui do lado. Pode botar ali na pasta Downloads, aonde você achar que baixou, tá? Aqui embaixo, ele vai dizer que ele vai redimensionar as partições pra você e vai criar a partição do Windows. Já vem com o nome de Windows. Ele tá explicando aqui pra gente, aqui embaixo, ó, que o software de suporte de Windows vai tá disponível depois da instalação. Isso é muito importante. Olha como é fácil. Você vai clicar em instalar, ó. Agora aqui nesse processo, ele vai fazer o quê? Ele tá baixando um softwarezinho pequenininho, que vai servir pra instalar os drives depois. Justo pro teu Mac, ok? E ele vai tá particionando o HD aqui pra gente, tá? Sozinho. Tudo automático. É só esperar aqui agora. Vou fazer um time-lapse aqui rapidinho pra vocês. Então, galera, voltei aqui pra vocês verem. Ele passou por várias coisas automáticas, tá? E vejam uma coisa aqui agora interessante, ó. Ele criou aqui pra gente uma pastinha chamada Bootcamp. Olha só. Essa pasta aqui que vai servir pra gente instalar o Windows. Eu tô gravando aqui com essa câmera aqui pra vocês verem agora a tela do computador aqui. Porque ele vai entrar em modo de instalação. Nós vamos acompanhar isso aqui agora. Olha só, gente. O nosso Mac reinicializou. Preste atenção no que ele vai fazer agora. Olha só que legal. Ele já começou a carregar a instalação do Windows. Olha só que top. Olha só na tela aqui, ó. Tá vendo? Nesse aqui é o processo de instalação padrão do Windows, gente. O que nós vamos escolher? É BNT2 conforme o teclado. Nós vamos avançar. Nós não temos o serial do produto. Lembro a vocês que é licença do Windows. Aí depois você vê como é que você vai fazer a ativação. Eu gosto de instalar sempre o Windows Home. Ela é muito mais barata. Eu venho aqui. Avançar. Avançar. Gente, ele tá perguntando onde é que eu vou instalar dentro do HD. Lembra que eu fiz a partição de 160 GB? Então, olha só. Ele já me deu aqui, ó. Eu tenho que instalar dentro dessa partição Bootcamp. Note sempre isso, ó. Sempre a partição que você deu tamanho e a Bootcamp. Eu vou avançar. Aqui agora, nessa parte aqui, gente, ele vai fazer todas as etapas de instalação do Windows que o Windows normal no computador faz, tá? Eu vou acelerar um pouquinho aqui pra vocês não verem e vou voltar quando ele estiver concluindo, tá bom? E ele voltou aqui. Agora ele vai reinicializar. Olha só. Eu vou deixar ele fazer esse processo aqui. A gente poderia clicar aqui e ele iria automático. Mas, ó. Ele vai reinicializar o Mac. Preste atenção. Bom, gente. Ele terminou aqui. Ele reinicializou. Pode reinicializar de uma até duas vezes, sozinho. E logo após ele reinicializar, ele vem nessa tela aqui pra gente, né? De instalação do Windows normal. Eu sempre clico aqui embaixo, senão ele começa a falar que nem um papagaio. E agora ele vai coletar os dados do usuário, né? Aqui eu vou escolher o país Brasil. Você tem que escolher o país, né? Que você tá. A língua do teclado, o layout, né? No caso aqui, o nosso é a BNT2. Nós vamos aqui. Quero adicionar o segundo? Não. Não quero. Pular. Essa é a instalação padrão, gente. Eu não tenho internet. Eu boto agora que eu não tenho, porque senão ele vai me conectar. E eu vou ter que conectar com a minha conta da Microsoft. Eu não quero isso. Eu não quero isso. A gente não quer isso, tá? Se eu não conectar na internet, ele vai me dar essas opções. Eu vou dizer pra ele, ok. Não quero conectar mesmo. Continuo com ela limitada. Aqui eu boto um usuário. Ok. Não vou botar senha. Você pode colocar a senha, fazer o que você quiser. Aqui, gente, eu costumo colocar tudo não. Tudo não, ó. Deseja enviar dados. Isso ali é coisa da Microsoft. Eu não quero não. Eu boto tudo não. Aí fica a seu critério. Dá uma lida ali, aceitar. Eu não gosto não. Agora aqui ele vai estar finalizando. Vai fazer alguns processinhos. E eu vou dar uma acelerada pro vídeo não ficar longo. Você vai ver que a primeira inicialização dele, ele não reconheceu nem a nossa placa de Wi-Fi. Mas agora nós vamos instalar tudinho de uma maneira rapidinha, sem dor de cabeça, tá? Então, galerinha, olha só. Voltando aqui com vocês, olha só. Ele já veio aqui a mensagenzinha de quase pronto. E agora você tem que prestar muita atenção. Olha só. Lembra lá atrás que ele falou que tava baixando o assistente de instalação? Então, esse assistente de instalação é um software que quando você reinicie e termina a instalação, ele vai instalar tudo pra você. Olha aqui na telinha agora como é que tá a situação. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se a gente vem aqui no meu computador e a gente vai em gerenciar, olha que bagunça que tá isso aqui. Nós não temos placa de Wi-Fi, não temos nada. Mas não se preocupe que agora nós vamos ver tudo isso. Olha só. Se nós vamos aqui em gerenciador de dispositivos, olha quanto drive tá faltando. Olha aqui pra vocês verem. Tudo isso daqui é drive que tá faltando. Mas, com o assistente do Bootcamp, olha só o que você faz. Você vem aqui avançar, aceita. E agora eu vou... Ele vai instalar tudo pra você. Só olha aí em velocidade 10 pra você ver que tudo automático, tudo sem dor de cabeça. Olha só, gente, que legal. Preste atenção aqui do lado como vai sumindo esses pontos de interrogação. Bora, olha. Ele tava terminando e agora, olha só. O instalador do Bootcamp foi concluído, o Bootcamp foi instalado com sucesso. Clique aqui para concluir. Se a gente concluir, olha o que ele vai fazer. Ele tá dizendo que vai ter que reiniciar, mas não tem problema. Vamos deixar ele reiniciar aqui agora pra você ver. Olha só, gente, ele reinicializou. Olha o nosso usuário, a Sistectube. E agora eu quero mostrar pra vocês aqui que nós temos um sistema operacional Windows totalmente funcional. Note agora que até placa de Wi-Fi nós temos. Ele instalou tudo. Lembra lá daqueles pontos de interrogação lá que o sistema operacional mostrava que não tinha... Tinha um monte de ponto de interrogação, faltava instalar as coisas? Olha só que legal. Vamos aqui no gerenciador. Mas não acabou ainda, gente. Espera aí que vocês vão ver que dica top. Tá vendo aqui? Ele instalou tudo. Inclusive nesse Mac Pro que eu tenho aqui. Eu tenho duas placas de vídeo, ó. Duas Fire Pro D500, tá vendo? Vamos lá. Agora, gente, se você reinicializar, ele vai direto pro Windows. Mas como a gente quer que ele reinicia, às vezes, no Mac também, olha só. O que você vai ter que fazer? Quando você desligar ele... Eu vou desligar ele aqui agora pra vocês verem. Isso eu vou desligar, ok? Então, galera, depois que ele reiniciou, se for um tecladinho normal do computador, galera, você vai ligar o computador apertando a tecla Alt. Ele vai aparecer esse menu aqui pra vocês, tá? Aí, se você quer o Windows, você vai aqui em Wi-Fi Boot. Se você quer o Mac, você vai clicar aqui e ele vai carregar o Mac pra você como era de início. Olha só que legal. Ó, galera, ele carregou aqui o sistema, vocês estão vendo? Um, dois, três, quatro. A gente dá um Enter. Gente, olha só. Agora a gente tá aqui de volta no nosso sistema operativo Apple normal, ok? Se você quiser reiniciar o computador e mandar ele daqui de dentro, não precisar usar o teclado, uma dica que eu dou é pra vocês verem aqui. Preferência do sistema. Você vai aqui em Disco de Inicialização, olha só. Você vai botar a tua senha, né? Você pode escolher aqui, ó. Reinicia com o Windows. Você clica aqui e ele vai reinicializar direto com o Windows. Eu não vou fazer pro vídeo não ficar muito grande, mas vocês viram que nós temos agora o sistema operacional Apple e o sistema operacional da Windows dentro de um único Mac. O nosso Mac é esse carinha aqui, vou mostrar pra vocês, olha só que lindo. Olha lá, que show! O nosso Mac Pro, deixa eu baixar um pouquinho, só pra vocês verem. Olha ele lá. Ele é muito lindo. Então, galera, vocês viram que eu falei pra vocês que ia ser fácil. Seguir nesse tutorial não tem errada. Ficou com alguma dúvida? Não fui claro em alguma parte? Então vai ali, escreve nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. E também vou dizer pra você, se você conhece alguém que tem Mac e quer Windows, compartilha esse vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então vou pedir pra você, vai ali, dá uma olhada na playlist, vê o que te interessa, vê o que você gostou. E a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau!